Em Araraquara, os cemitérios estão abertos para manutenção e também visitação. O repórter Matheus Teixeira tem as informações. Os cemitérios São Bento e o cemitério das Cruzes estarão abertos nos próximos dias. Após decisão do Comitê de Contingência do Coronavírus na última terça-feira, eles estão abertos desde ontem e estarão disponíveis para pequenos reparos e limpeza nos túmulos até amanhã. Os cemitérios estão fechados desde março, início da pandemia, e ficaram assim até mesmo em datas comemorativas, como o Dia das Mães e Dia dos Pais. A partir de sábado, eles estarão abertos para visitação. É importante frisar que serão distribuídas mil senhas e a entrada só será permitida com o uso de máscaras. Somente as entradas principais da Rua Humaitá e da Rua Imaculada Conceição estarão abertas. As entradas laterais permanecerão fechadas. Quinta e sexta, abertura no horário normal para poder fazer limpeza e pequenos reparos. E sábado, domingo e segunda, que é o feriado de finados, aberto exclusivamente para visitação. Matheus Teixeira, de Laraquara, para o Jornal da Clube.